Futebol Team 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 Fizemos a venda Ficamos com uma boa grana ali 21 milhões ali em caixa Estamos com 21 milhões em caixa E diminui um pouco o salário A receita de salário do Santos E vamos lá galera Vamos aí contratar o Natan Futebol Team 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 Vamos lá. Vamos lá. Só mais uma temporada pelo Santos, tá? A gente vai contratar o Natan aí, pra ser bem dizer o titular, junto com o Eduardo Balmer, que tem seus 26. Eu vou estar vendendo o Maicon, não sei se eu vou vender agora ou mais pra frente, beleza? E a gente fez uma compra de um zagueiro muito bom. Zagueiro muito bom aí, com os atributos bem bacana aí, né? Vendemos dois, continuamos aí com o saldo positivo aí no Santos. E vamos lá, galera. Já fizemos a venda, agora vamos pro jogo. Vai ter estreia de Natan aí. Vai ter a estreia de Natan aí pelo time do Santos. Vamos estar colocando aqui o Auro. Vou levar o Auro aí pra ficar no banco. Vamos estar voltando aqui. Eu vou estar salvando. E vamos aí. Vamos estar jogando com outro time do Red Bull Bragantino, que tem um bom elenco, hein, mano? O time do Red Bull Bragantino tem um baita elenco, mano. Tem muitos jogadores jovens. Jogadores, se a gente ficar de olho aí, a gente pode estar contratando. Tem atacante a rodo. Tem muitos atacantes aí. Muitos bons jogadores mesmo. E vamos lá. Vamos estar enfrentando o Red Bull Bragantino aí. Eu vou estar jogando de branco. Eles também vão com o uniforme principal dele. Eu vou já estar colocando o Natan pra estrear. No lugar do Maicon. Beleza. O time que vai a campo é Soteudo, Ângelo, Juan Julio, Zano Celo, Rodrigo Fernandes e Sandri. Felipe, Jonathan e Madison na laterais. Eduardo Bauman e Natan fazendo sua estreia pelo Peixão. E João Paulo no gol. Lembrando aí que o Marcos Leonardo está lesionado, tá, galera? E vamos lá. Partiu. Começa o jogo pra Red Bull Bragantino. E Santos aí. Arthur faz pro Bragantino. Alexandro. Eduardo Bauman diminui. Empata o jogo aí, galera. Foi tão rápido. E o Ângelo se lesiona, hein, galera? Ângelo se lesiona aí. Vamos estar colocando o Lucas Braga aqui pra jogo. E vamos voltar aí. Vamos recapitular aqui, né? Vamos ver quem fez os gols. Arthur fez gols aos 5 minutos. Ângelo. Empata o jogo. Alexandro vira o jogo, né? E o Eduardo Bauman empata de novo o jogo aí contra o Red Bull Bragantino. Vamos aí. Vamos dar continuidade aí no primeiro tempo aí. Vamos lá. Jogo bem equilibrado entre as duas equipes. Fim de par pro primeiro tempo. Vou estar tirando o Bauman e colocar o Maicon. Vou tirar o Madison e colocar o Lucas Pires. E vou manter o mesmo ataque, né? Já que o Ângelo se lesionou. Vou manter o mesmo ataque aí. Partiu. Começa o segundo tempo aí pra Red Bull Bragantino e Santos aí. Vamos que vamos. Vamos lá, Santos. Por enquanto, 2x2 aí contra o Red Bull Bragantino. Vamos lá, Santos. Fim de papo, galera. A gente empata aí com o Red Bull Bragantino por 2x2. Vamos dar uma olhada aqui nos outros placares aí. O Palmeiras venceu o Mirassol. O Ituano venceu o São Caetano. O São Bento empatou com o Santo André. O Novo Horizontino empatou aí com o Guarani. O Ferroviário empatou com o Botafogo. A Ponte Preta empatou com... Ganhou do Corinthians. O São Paulo venceu o Inter de Limeira. E nós empatamos o jogo aí. Vamos ver como é que tá a classificação aqui do campeonato paulista aí. O Corinthians vai liderando junto do Botafogo. No grupo 2, Ponte Preta e São Paulo vão liderando os seus grupos. No grupo 3, Red Bull Bragantino e Ituano, galera. Vão liderando aí. E vai ficar pra última rodada, hein? Se o Palmeiras vai classificar ou não. No grupo 4, Santos e Guarani aí vão liderando. Beleza. O artilheiro aí é o Rony, seguido de Lucão e Rafael Elias. Vamos aí. Bora pra segunda partida aí. Vamos lá. Último jogo aí da fase de classificação do campeonato paulista aí. A gente vai tá pegando o Novo Horizontino aí, que é o quarto colocado. Que tem um bom elenco. Novo Horizontino tem um baita elenco aí. Um time bem interessante pra modo carreira. Mais um dos times aí do interior aí. Bem top mesmo. Beleza. Vamos tá enfrentando aí o Novo Horizontino. Vamos que vamos. Vamos tá escalando o time aí. Detalhe aí que o Ângelo se lesionou também. Mais um jogador que a gente perde aí por lesão, né, mano? É, a bruxa tá solta, hein, mano? Vamos lá. Vamos tá escalando aqui o elenco. Vamos tá jogando de preto dessa vez. Vamos tá jogando de preto. Lucas Braga vai pro lugar do Ângelo aí, que se lesionou. Vamos subir também o Carlos Sancho. Vou mandar o Carlos Sancho pra essa partida. E vamos lá, galera. O time que vai a campo aí é Soteudo, Lucas Braga, Juan Julio e Vinícius Anucelo. Eu vou colocar aqui o Soteudo pra bater as faltas. É, Rodrigo Fernandes e Sandro de volante. Felipe e Jonathan e Madson na laterais. Eduardo Bauman e Natan aí, recém-chegado aí. Do Red Bull Bragantino e João Paulo no gol. Beleza? E partiu. Começa o jogo pra Santos e Novo Horizontino. Santos já vai marcando 2x0 aí, mano. Juan Julio fez o segundo gol aí. Diego Torres diminui pro Novo Horizontino. Santos já faz dois gols logo em seguida, mano. Que rápido, hein? Vamos respirar e ver quem fez os gols. Lucas Braga marcou os 3 minutos. Juan Julio marcou os 5. Diego Torres diminuiu aí pro Novo Horizontino. Lucas Braga fez o terceiro gol. E Soteudo fez o quarto gol aí com uma assistência de Sandro, mano. Vamos aqui. Tá tirando o Rodrigo Fernandes. Tá colocando o Camacho pra jogo. Também tá trocando aqui... Não, a zaga tá boa, né? O Maicon era o único que cansava muito bem rápido, né? Eu vou tirar o Juan Julio e colocar o Cabarral. Beleza? E partiu o segundo tempo. Soteudo marca o quinto gol pro Santos. Pra cima dele, Santos. E notícia triste aí, mano. O Guarani vai vencendo o Palmeiras aí por 3x0. E vai terminando o jogo. Fim de papo. Santos vence o Novo Horizontino por 6x2. 6x2. Uma goleada inacreditável na Vila Belmiro aí. 6x2 no Novo Horizontino. Destaque pros gols de Lucas Braga, Juan Julio, Diego Torres. Lucas Braga, Soteudo. Soteudo de novo em Lucas Braga. Lucas Braga aí fez head-trick, mano. É, galera. Lucas Braga aí marca seu head-trick aí. E, galera, vamos dar uma olhada aqui que eu acho que o Palmeiras se complicou, hein? Palmeiras perde fora de casa aí pro Guarani por 3x0. E se complicou, hein? Eu acho que o Palmeiras está fora do Campeonato Paulista. Vamos dar uma olhada aqui. Isso, galera. Tá aí o chaveamento das quartas de final aí do Campeonato Paulista. O Corinthians pega o Botafogo de São Paulo. Ponte Preta pega o São Paulo. O Bragantino pega o Ituano. O Santos pega o Guarani, galera. Ou seja, Palmeiras foi eliminado na fase de grupo do Campeonato Paulista, galera. E vamos que vamos. Vamos estar avançando aqui. Vamos lá. Vamos estar salvando aqui. Vamos aí jogar as quartas de finais, que eu acho que é um jogo só. Eu acho que é um jogo só. Se eu não me engano... É, sim. É um jogo só, né? Vamos lá. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos aqui estar... Está confirmando. Isso, galera. É um jogo só aí nas quartas. Vamos estar pegando o Guarani. Vamos estar escalando aqui o time. Eu vou estar jogando de branco, né? Dessa vez. Vamos lá. O Marcos do lado voltou. Marcos do lado volta de lesão aí. Vamos estar colocando ele aqui. O Ângelo também voltou. Então o Auro sai. Marcos do lado volta para ser titular. Vai ser o nosso... Batedor de falta? É, pode ser o batedor de falta aí. Já que ele está jogando no ataque. Deixa eu ver se está tudo certo. Beleza. Esse é o time que vai a campo. Soteudo e Marcos do lado voltando de lesão. Juan Julio e Zanocelo na meiuca. Rodrigo Fernandes e Sandro de volante. Felipe, Jonathan e Madison de lateral. Eduardo Balma e Natan de zagueiro. E João Paulo no gol. Beleza. E partiu. Começa o jogo aí para Santos e Guarani aí, mano. Na Vila Belmiro. Para cima deles, Santos. Vamos lá. Está terminando o primeiro tempo. Soteudo abre o placar para o Santos. E fim de papo para o primeiro tempo. Vamos que vamos. Na lateral aqui eu vou colocar o Lucas Pires. E vamos substituir o Balma, mano. Com o Maicon. Beleza. Porque ele está bem cansado. E o Zanocelo vai estar saindo. Eu vou estar colocando o Carvajal. Para a joga aí. E partiu o segundo tempo. Para cima deles, Santos. Vamos lá. Santos vai vencendo para o... Carvajal marca o segundo para o Santos da Vila Belmiro. Vamos que vamos. 3x0 Soteudinho. 4x0 Soteudo. E a red trick de Soteudo. Para cima deles, Santos. 4x0 Santos. Carimba sua vaga aí. Para a próxima fase. Para a semifinal do Paulista. Corinthians venceu o Botafogo. São Paulo venceu a Ponte Preta. O Red Bull Bragantino empatou com o Ituana em 1x1. Vamos ver quem passou de fase aí. Vamos estar dando uma olhada. Semifinal do Campeonato Paulista ficou. Corinthians e São Paulo. Clássico aí. Red Bull Bragantino e Santos na semifinal, galera. Que jogo é esse? Soteudo aparece aqui em segundo lugar aí na tabela dos artilheiros aí com 10 gols em 13 jogos. Será que Soteudo vai se tornar artilheiro aí, mano? Do Campeonato Paulista? Éder Cittadini também tá ali com 9 gols em 11 jogos ali. Vamos que vamos. Tamo brigando pela artilharia também, mano. Vamos apertar continuar aqui. Vamos tá avançando. Vamos salvar. E vamos lá. Semifinal do Campeonato Paulista. Se eu não me engano, é um jogo também. Vamos tá confirmando. Isso mesmo. Um jogo aí. Vamos tá pegando o Red Bull Bragantino. Que eu já falei do elenco, né? Que é absurdo. Tem vários jogadores jovens aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tá salvando. Vamos que vamos. Como eles vêm com o uniforme branco. Eu vou com o uniforme preto e branco aí dessa vez. Vamos ver aqui se alguém voltou de lesão. Por enquanto não. A gente vai com Soteudo e Marcos Ilolado no ataque. Juan Julio e Zanucelo no meio campo. Rodrigo Fernandes e Sandro de volante. Felipe e Jonathan e Madison na lateral. Boba e Natan. E no gol, João Paulo. E partiu. Começa o jogo pra Red Bull Bragantino e Santos aí. No Nabi e Abixedi. Vamos que vamos, Santos. É semifinal do Campeonato Paulista. Pra cima deles. Vamos lá. Por enquanto, 0x0 aí. Pra Red Bull Bragantino e Santos. E fim de par pro primeiro tempo. Um jogo bem equilibrado. Né? Red Bull Bragantino tem mais posse de bola. A gente tá finalizando menos que eles. Vamos lá, Santos. Vamos lá. Vamos tirar o Natan aí. Colocar o Maicon. Zagueiro. Colocar o Lucas Pires também. Na lateral pelo cansaço. Botar o Camacho aqui também. E partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Santos. Vamos lá. Por enquanto, 0x0 aí. Vamos que vamos. Red Bull Bragantino e Santos aí. Camacho faz 1x0 pro Peixão. Eric Ramirez empata pro Red Bull Bragantino. E fim de papo, galera. É pênalti. Penalidade máxima aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vai cobrar. Eu vou manter esses mesmos cobradores. Vai Marcos Leonardo, Soteldo, Juan Julio, Zanucelo, Camacho e Sandro aí pra cobrança. Vamos que vamos. Partiu o pênalti, hein, galera. Vamos que vamos. Vamos lá. Praxedes partiu. Bateu o gol. Marcos Leonardo. Perdeu. Alexandro. Gol do Red Bull Bragantino. Soteldo. Gol também. Vamos lá. Lucas Cândido. Perdeu. Boa. Juan Julio. Perdeu também. Aí não, né, mano? Hurtado. Perdeu. Vamos lá. Só fazer, Zanucelo. Perdeu. Anderlan. Perdeu também. Vamos lá, Camacho. Boa. Empatamos. Sorriso. Gol do Red Bull Bragantino. Sandro. Gol. Beleza. Eric Ramirez. Perdeu. É só fazer, bom, meu irmão. É só fazer. Boa! Vamos! Tamo na final, mano. Tamo na final. Que disputa de pênalti foi essa, mano? 4x3. Viramos nos pênaltis, mano. Cara, mano, foi teste pra cardíaco, velho. 4x3, mano. 4x3. Olha quantos jogadores do Red Bull Bragantino perdeu pênalti, mano. Nosso também, mano. Que isso. Haja coração. E vamos lá, mano. Vamos lá que a gente vai tá pegando o Corinthians. É isso mesmo, produção? Vamos tá enfrentando o Corinthians aí em dois jogos. Dois jogos aí. O primeiro jogo aí vai ser fora de casa. Vamos tá dando uma olhada no time do Corinthians aí que tem um baita elenco, né? Tem Renato Augusto. Renato Augusto, no caso. Roger Guedes. Yuri Alberto. Ace Santos. Tem um baita time, né, mano? Tem um baita elenco aí. E vamos lá, mano. Vamos lá. Eu vou tá salvando aqui. É final de campeonato paulista. Vamos que vamos. Que campeonato é esse de campeonato paulista, hein, mano? Que isso, mano. Vamos lá. Vamos tá escalando aqui o elenco. Eu vou de branco. Não, eu vou de branco não. Eu vou de preto. Vou de preto aí. Deixa eu ver se alguém voltou de lesão. Por enquanto, não. A gente vai de Soteu do Marcos do lado. Juan Julio e Zanucelo no meio campo. Rodrigo Fernandes e Sandri de volante. Felipe Jonathan e Madson na laterais. Eduardo Baumann e Natan na zaga. E Juan... Oh, e João Paulo, né? Eu tô tão... É... Fazer gol, mano. Vamos lá. Por enquanto, o Corinthians vai vencendo aí o Santos por 2x0. Vamos lá, vamos lá. Vamos trocar aqui os laterais. Vamos tirar o Baumann. Colocar o Maicon. E partir o segundo tempo. Vamos lá, vamos lá. O Corinthians vai vencendo aí na Nel. O Química Arena por 2x0. Vamos lá, Santos. Vamos lá. 2x0. Não vai fazer nem um golzinho. Boa, Marcos Leonardo! 2x1. E fim de papo. Primeiro jogo aí. É, galera. 2x1. Não vai ser fácil conquistar esse campeonato paulista. A gente perdeu o primeiro jogo da decisão aí. Por 2x1. Menos mal que Marcos Leonardo fez o seu golzinho, né? Beleza. Vamos tá avançando aqui. Vamos tá avançando aqui. Que agora é... Decisão, mano. É decisão. É na Vila Belmiro. Vamos tá enfrentando o Corinthians aí. Vamos tá escalando o time aí. Vamos tá escalando o time do Santos. O Corinthians vem com o uniforme preto. A gente vai com o nosso uniforme tradicionalíssimo aí. Branco. E vamos lá. O time que vai a campo é Soteudo. Meio cansado, mas vai pro sacrifício. Marcos Leonardo. Juan Julio. Zano Selo. Rodrigo Fernandes. E Sandro de volante. Felipe Jonathan e Madison na laterais. Eduardo Baume. E Natan na zaga. E João Paulo no gol. Beleza, beleza, beleza. Partiu. Começa o jogo pra grande final do campeonato paulista. E Santos e Corinthians aí. Pra cima deles, Santos. Vamos lá. Por enquanto. 0x0 na Vila Belmiro. Marcos Leonardo faz 1x0 pro Peixão. Eduardo Baume, meu. Faz 2x0. Temos um jogo. Temos um jogo. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos tirar aqui o Rodrigo Fernandes. Colocar o Camacho. Vou tá tirando o Juan Julio. E colocar o Cabarral. Pra jogar. A zaga vou manter a mesma. Não vou mexer. Soteudo vai continuar no sacrifício aí. Com 60 de energia. E vamos que vamos. Partiu o segundo tempo. Começa o segundo tempo aí. Pra Santos e Corinthians. São Teodinho. Vamos. É 3x0 pro meu peixe. Vamos que vamos. 3x0. Vai se aproximando o final do jogo. Fim de papo. Marcos Leonardo faz o gol. E é 4x1. Meu Deus. A adição desconta para o Corinthians. E tá lá, galera. Solta o grito da garganta e diz. É campeão Santos Futebol Clube do Campeonato Paulista de 2022. No Brasfoot. Tá aí, galera. Comemora. Vamos. Amor. Perto da sensação de ser campeão. É o que fica para a história. Espetacular. Vamos curtir. Tá aí o momento que todo mundo esperava. Que vai correr o mundo pela internet. Os jogadores campeões da Copa vão lá buscar a taça, Caio. Que momento importante na carreira desses jogadores, Vilani. E para a torcida, então, nem se fala. A galera vai à loucura quando essa taça é levantada. E aí a certeza que o sonho se tornou realidade. É agora. É agora. E a taça, capitão. Vibra demais com o título. Campanha sensacional do início ao fim. O time mostrou que queria a taça. E fez de tudo para conquistar. E fez de tudo para conquistar. Todo mundo ali, posando para a foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça. Tem muita vibração. Mas o que importa é que está todo mundo feliz demais com essa conquista. Vamos que vamos. Que loucura, velho. Que campeonato paulista foi esse, mano? Vencemos. Perdemos o primeiro jogo. Vencemos por 4 a 1. Cara, Marcos Leonardo, Eduardo Balmer, Soteldo e Marcos Leonardo. Fizeram os gols do Santos aí. E Adson diminuiu aos 46 do segundo tempo, mano. Tivemos com 56% de posse de bola. Jogamos muito melhor que no primeiro jogo, né? 16 finalizações, 9 desarme e 21 passos errados. E vamos ver como é que ficou a parte da artilharia, né? A parte da artilharia aí. Soteldo e o Rony foram os artilheiros, né? Mas eu acho que a artilharia vai ser dada por Rony, né? Porque ele teve menos jogos, né? Beleza. Mas está bom o Soteldo aí. Mostrando aí que foi o segundo artilheiro. Foi muito bem aí pelo Santos. E está aí, galera. Primeiro título aí. Primeiro título aí como técnico do Santos. O Paulistão é nosso. Bora estar avançando. E vamos lá. Vamos ver aqui as notícias. Pré-classificado para a Copa do Brasil. Beleza. Estamos na Copa do Brasil aí. Premiação do Campeonato Paulista, 700 mil, né? Ganhamos 700 mil aí. Parabéns pela goleada. Ganhamos aí no... Goleamos aí no Clássico. Beleza, beleza, beleza. E próximo vídeo já temos começo de Campeonato Brasileiro aí. Primeiros jogos aí contra o Fluminense. Vamos ver aqui os jogos aí do Campeonato Brasileiro aí. Tem Fluminense e Flamengo, hein? Temos Botafogo. Temos Juventude também. E fechamos com Fortaleza aí. O próximo... Jogos do próximo vídeo. Beleza. Vamos aí ter uma pequena excursão aí no Rio, né? Vamos ter vários jogos aí contra times do Rio aí. Bem interessante. Beleza, galera. E é tudo por hoje. Se curtiu, deixa aquele like. Se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas de vocês. Passem no nosso canal, parceiro. Link na descrição e tamo junto. Valeu. Muito obrigado a todos aí que ficou até o final do vídeo. Tamo junto. Valeu e fui! Vai pra cima deles, seus tosos. Campeão Paulista. Vai segurando! Vai segurando!